A Prefeitura de Guaxupé realizou ontem uma coletiva de imprensa para falar sobre a visita realizada por representantes da Defesa Civil Nacional. A equipe veio de Brasília e visitou o município para conhecer de perto a situação dos pontos mais afetados pela chuva na cidade. Durante a coletiva, que contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Major Márcio Nunes, e o coordenador da Defesa Civil, Edson Kilian Bittencourt, foi falado sobre a reunião realizada na quarta-feira com representantes da Defesa Civil Nacional. Na reunião, eles discutiram sobre os problemas enfrentados pela cidade com a chuva forte, dentre eles o deslizamento de terra na rua Alcides Baldini e a situação dos moradores da Vila Progresso, onde dezenas de casas foram alagadas no início do mês após o rio Guaxupé transbordar. Onde que eles nos mostraram o caminho a ser percorrido para que nós, da Defesa Civil Municipal, possamos proporcionar um trabalho conjunto dentro do sistema, ou seja, dentro da legalidade e dentro da prevenção. Então, foi de suma importância essa reunião e é onde que nós vamos aplicar, a partir de agora, os conhecimentos que nós obtivemos ontem, durante uma reunião técnica de mais de cinco horas, aonde que agora nós vamos desenvolver o trabalho da Defesa Civil em Guaxupé. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a visita técnica foi feita após uma reunião feita por ele em Brasília na semana passada. Fruto dessa reunião lá em Brasília, o secretário nacional de pronto já designou dois profissionais, dois técnicos do Ministério e mandou para cá. Quando nós apresentamos a documentação lá em Brasília, nós já apresentamos também o nosso plano de contingência, ou seja, as áreas de risco do município, que hoje, através de estudos, nós chegamos à conclusão que são 18 áreas. Nessa visita técnica que foi feita ontem aqui, nós não falamos das 18, porque elas giram em torno dos mesmos problemas, é alagamento e deslizamento de terra. Então, foi falado, sim, nessa reunião de ontem, sobre o alagamento na Vila Progresso, já citamos os demais alagamentos do município, foram dadas orientações por parte deles de quais procedimentos nós devemos tomar e também foi falado dos deslizamentos de terra que nós temos no nosso município. Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, o grande passo para melhorar a situação dos moradores da Vila Progresso é a retirada deles do local. Para isso, seria necessário a criação de um programa habitacional na cidade. Quando nós saímos daqui de Guaxupé e fomos para Brasília para entregar essa documentação, nós já tínhamos um relatório técnico da engenharia do município, e nós já tínhamos um relatório técnico da engenharia do meio ambiente do município. Então, nós já sabíamos qual era a solução para aquele bairro. Não tem como nós mudarmos, especificamente falando da Vila Progresso, não tem como nós mudarmos o curso do rio. Aquele problema não é um problema de hoje, é um problema de mais de 30 anos. Aquele bairro foi colocado em um lugar de região alagadiço. A calha superior daquele rio está acima do nível de muitas casas. Foram cerca de 74 casas atingidas na de 2017, um pouco menos na de 2019. E quando nós fomos a Brasília, nós já fomos com essa proposta, de buscar inserção no município de Guaxupé em algum programa habitacional do governo federal. Esse foi o nosso pedido.